Sextou! Sextou! Bom, se sextou é dia de chá de boldo. Chá de boldo, né? Naquelas canecas daqueles artistas, né? Hum, acho que eu vou tomar um chazinho daquele hoje. Bom, eu sou Claudel Lopes e eu tô aqui pra trazer a lista de lives dessa sexta-feira, 24 de julho. Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora a mais um vídeo exclusivo. Hoje tem live pra todos os gostos, todos os estilos. Samba, pagode, sertanejo, gospel. Então, assista até o final desse vídeo que você vai escolher a sua live predileta. A nossa lista hoje está extensa. Tem bastante live. As lives dessa sexta-feira inicia às 16 horas com a banda Maneva. Às 19 horas tem o Boteco do Coronel. No Caldas Country que vai reunir Jorge Matheus, Felipe Araújo, Humberto e Ronaldo, Mike Leão. Live acústico de Eric Léo. O rei da Munganga, Genival Lacerda, recebe vários convidados em sua primeira live. E no canal do Sesc tem sombrinha. As 20 horas Ana Clara Anderson e Felipe Andre e Hector Cláudio Rios Banda Deja Vu DJ Goose Jorge Henrique e Rodrigo Hugue e Alex Kevin Jones Léo e Jean Mônica Salmazo e Teco Cardoso Tereza Cristina E Vanessa da Mata As 20h30 tem DJ Malboro E o forró do Franca Guiar As 21 horas tem Grupo Bailando E fechando a nossa lista de lives A cantora Joelma Que vai receber Xande Avião Ludmilla Ferber E Lawana Prack Viu aí? Ali está bastante live, né? Então eu quero dar um recadinho aí pra você Você artista que quer Dar uma impulsionada aí na sua live Entra em contato com a gente Pra transmitir aqui no canal Tô na Mídia É simultâneo Transmite no seu e no nosso Entendeu? Então você vai ter uma audiência bem Bem alta aí Então entra em contato com a gente aqui Na descrição tem uns links Tem um telefone, tem um WhatsApp Tem tudo aí Ok? Só falar com a gente Que vamos fazer essa bela parceria aí Pra acompanhar essas lives É só entrar aqui na descrição Do vídeo Que tem um link E aí já aponta direto Pra sua live preferida Estamos com a nossa meta De chegar a 100 mil inscritos Ainda no final desse mês Então contamos com vocês Se inscreva no canal Ative o sininho Recomende aos seus amigos Esse canal E vamos chegar a esse objetivo Que eu vou trazer um presente Bacana pra vocês aí Vamos sortear aqui no canal Então conto com vocês É isso aí Boas lives Boa sexta-feira Com muito chá de boldo E a gente se vê por aí E dia 31 Tem uma live super especial Marcos Paulo e Marcelo A boate do Zoom Que são os filhos de Milionário e José Rico Boa quinta de TBT a todos E até o próximo vídeo Salve galera Reginaldo Sama Eu tô na mídia E você Quer sua música Em todas as plataformas digitais E ainda sem pagar nada por isso Acesse o nosso portal E vem pro Tona Mídia Porque o seu sucesso Começa aqui Tona Mídia Inscreva-se no canal E ative as notificações Curta as nossas redes sociais Tona Mídia No Instagram No Facebook E no Twitter Acesse Tona Mídia Tona Mídia Tona Mídia Tona Mídia